Então, essa geleia, como eu falei, é muito rápida. Eu coloquei aqui duas bananinhas maduras. Aqui nós temos 120 gramas de açúcar. Essas duas bananinhas devem pesar aproximadamente 150 gramas, tá? Para 120 gramas de açúcar. Temos aqui 100 ml de água e o suco de um limão, ok? Eu vou colocar tudo isso na panela e vou deixar cozinhando. É rápido. E aqui, então, eu vou deixar cozinhar elas assim. Dou uma mexidinha, não tampo, porque senão vai espumar e vai para fora da panela. Então, eu vou deixar aqui cozinhar, de vez em quando dou uma mexidinha. Bom, pessoal, agora que ela já está bem cozidinha, a gente vai amassando aqui, porque eu deixei ela cozinhar um pouquinho e sempre fui dando umas mexidinhas para ela não queimar, né? E aí você vai, ou com um garfo. Eu estou fazendo até na frigideira antiaderente. Aí vocês vão e quem quiser fazer, eu fiz com açúcar comum, né? Mas quem tiver açúcar cristal e quiser fazer, também pode. E aí você vai amassando a bananinha. Antes de fazer isso, você tem que deixá-la cozinhar bem. E aí, eu amassei um pouquinho mais com um garfo. E aí, você vai mexendo, né? E aí, quando ela começa a soltar assim, ó, do fundo, ela está brilhosa, bonita. Está vendo? Já está no ponto, já da geleia. Agora, se você quiser gostar de canela, e quiser botar um pouquinho de canela, vou botar um pouquinho aqui de canela, para dar um tchan. Canela é bom. Vai dar uma mexidinha. Nossa, o cheiro está, o cheirinho está indo longe. Viu como é que é muito prática a receita? Ideal para colocar aqui em cima, quem quiser uma panqueca de banana mais adocicada, usar. Se bem que essa geleia aqui está ótima para botar numa torradinha, né? Muito bom. Bom, pessoal, a nossa geleia já está prontinha aqui. Geleia de banana. E vamos experimentar agora... Na nossa panquequinha aqui. Isso é para quem preferir a panqueca mais docinha, né? Aí a receita também vai aí junto, muito... Na própria frigideira que eu fiz a nossa panqueca aberta, Eu coloquei, então, a... Eu fiz a geleia, conforme vocês viram aí. Tá ok? Então, tá aí, de espimentar. Gente, muito bom. O limãozinho dá um azedinho na geleia, é muito gostoso, tá ok? Então, ó, tá aí a receita da panqueca aberta de banana sem açúcar E a receita da geleiazinha para vocês fazerem aí para o lanche rapidinho, ok? Um abraço em todos. Beijo. Beijo.